Mais uma notícia pessoal que acaba de chegar da Fazenda, isto mesmo pessoal, mas antes eu peço um favor a vocês e que deixem o seu like, compartilhem também, se inscrevam no nosso canal e não esqueçam de ativar o sininho e agora vamos para mais uma notícia da Fazenda. Pétala pessoal, infelizmente para quem gosta dela, acabou de desistir aí do reality a Fazenda, os peões foram chamados para a sala, para o comunicado, ela foi chamada então no closet e decidiu a gente desistir do programa, só fazia um bom tempo né gente, que ela pensava em desistir, sempre falava que ia desistir e sempre desistia de desistir né gente, dessa vez foi real, ela desistiu, os peões ficaram bastante assustados quando receberam o comunicado pela produção na televisãozinha da sala, principalmente a gente é Moranguinho e também a participante Bia pessoal, ela desistiu, então realmente ainda fazendo a pessoa agora há pouco, mas eu quero saber a opinião de vocês pessoal sobre isto, deixa aqui nos comentários, comente, compartilhe o que vocês acham que vai ficar essa Fazenda agora com menos ou mais um participante nesse reality antes da final. Flopou geral né gente, aí como vimos o pessoal acabou tudo, o grupo A totalmente destruído, aí acabou, já saiu a pétala agora, quem será a próxima a desistir né gente. Quero saber a opinião de vocês pessoal sobre isto, comente, compartilhe e deixe seu like. Fico por aqui e até o próximo vídeo, tchau tchau. 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 Tchau.